A Faculdade de Ciências do Tocantins vai realizar uma campanha gratuita para a população de Araguaína. Para explicar melhor sobre esta campanha, nós vamos conversar com o coordenador de odontologia do curso aqui da faculdade. Professor, como é que vai funcionar essa campanha? Boa tarde a todos. Essa campanha é uma campanha inovadora aqui na cidade de Araguaína. Em comemoração ao dia do cirurgião dentista, dia 25 de outubro, a partir das 14 horas, estaremos recebendo toda a população interessada em fazer diagnóstico de sua boca. Então, aqueles que tenham alguma suspeita, alguma lesão em cavidade bucal, estaremos fazendo pela primeira vez a prevenção de câncer de boca de Araguaína. Não perca essa oportunidade, dia 25 de outubro, a partir das 14 horas. Aguardo vocês lá. Muito obrigada, coordenador, pelas informações. Rose Fernandes, para o plantão Lida e Notícias.